tão bem entendida como ela deveria e precisa ser, né? Mas se Deus quiser, graças a este lugar, a este santuário, a essas aparições de Nossa Senhora aqui, isso vai mudar. Eu vou até aproveitar, vou colocar minha cadeirinha aqui, que hoje se eu ficar muito tempo em pé me mexendo, essa coluna vai travar e eu não vou nem... Vou ter que sair daqui direto para o hospital. Então eu vou falar, mas vou falar sentado e quietinho, sem me mexer muito. Ai, vamos lá. Veieira é assim mesmo. Quando vocês estiverem 45, vocês vão ver. Lirrem é uma aparição de Nossa Senhora belíssima. Eu lembro que eu fiz esse filme chorando. O tempo todo, chorando. Era uma aparição que eu já conhecia desde os anos 90, né? Quando Nossa Senhora começou a me falar muito das aparições dela nas mensagens, né? Aparições que eu não conhecia, como, por exemplo, La Salette, né? Que nós estamos celebrando o mês de setembro todinho. La Salette, por exemplo, quando Nossa Senhora falou comigo a primeira vez sobre a aparição e o segredo de La Salette, eu nem sabia o que era La Salette. E me lembro que já bem no começo das aparições, quando uma freira, amiga minha, falou olha, tem um padre que faz cenáculo de Nossa Senhora, do Padre Gobi, do Movimento Sacerdotal Mariano, comigo, ele dirige os cenáculos e você deve falar com ele, eu acho que ele vai te ajudar, né? É lê do engano, né? Não ajudou nada. Mas ela insistiu tanto que eu acabei indo falar com ele, né? E mostrei, levei as primeiras mensagens escritas que eu tinha de Nossa Senhora e eu não sabia, né? Que ele era saletino, ele era da congregação fundada na aparição de La Salette, no santuário de La Salette, na França. E quando ele começou a ler as mensagens, ele chegou no ponto em que Nossa Senhora falava, né? Que o segredo que ela tinha dado na aparição de La Salette para Maximine e Melânia estava prestes a acontecer, ele arregalou os olhos, né? E ele disse você sabe o que é o segredo de La Salette? Eu disse, não, mas o que é La Salette? Nossa Senhora falou que esse segredo vai acontecer, está prestes a acontecer, mas eu nem sei o que é La Salette, o que que é La Salette? E aí vendo que eu não sabia foi a primeira vez que ele me mostrou uma imagem de Nossa Senhora de La Salette e eu fiquei sabendo que La Salette era uma aparição de Nossa Senhora acontecida na França para duas crianças, nem sabia quem era Maximine e Melânia, nunca tinha ouvido falar. E aí que ele me disse, né? Que Nossa Senhora tinha dado um segredo para cada uma das duas crianças, né? E eu perguntei, mas que segredo é esse? Aí ele não quis me falar. Depois eu entendi por quê, né? Ele também, como a maioria dos saletinos, dos padres, né? Eles não acreditam no segredo de La Salette, eles dizem que é tudo mentira, né? Da Melânia. E que a Melânia inventou o segredo, o grande segredo, né? Dos últimos tempos, que eu chamo de o apocalipse de Nossa Senhora, né? Porque ali Nossa Senhora conta tudo o que vai acontecer até o fim do mundo. Já está tudo descrito ali. Tudo revelado ali, né? E o segredo de La Salette é o apocalipse só que explicado pela própria Nossa Senhora. Então vai direto ao nosso coração, nós somos capazes de entender e somos capazes também de reconhecer, né? Como esse segredo está acontecendo agora no tempo em que nós estamos vivendo e o que é que nós temos que fazer para que nós não caiamos nas ciladas que o inimigo, nesses tempos, ele tem armado, né? Para levar as almas à perdição e ficarmos fiéis a Deus e a Nossa Senhora. E não cairmos também na apostasia, porque no segredo de La Salette é uma das coisas que Nossa Senhora mais revela, né? Ali, denuncia ali, é a apostasia, né? Que entrou dentro da igreja. Para quem não sabe, né? Recomendo que assistam os três filmes de La Salette que eu fiz para entenderem perfeitamente o segredo e como eu vou analisando, né? cada parte do segredo que já aconteceu e também deixo ali bem claro as partes que ainda não aconteceram, que estão por vir, né? E que eu já estou vendo os sinais claríssimos de que as outras partes do segredo que ainda não aconteceram já estão começando os acontecimentos já estão se alinhando se encaminhando para a sua realização. E essa semana eu já comecei o La Salette 4 eu estou animadíssimo para fazer esse filme e dessa vez ligando ele, né? explicando a relação a ligação que La Salette tem com Fátima porque num filme vocês vão ver eu não vou contar senão estraga, né? a surpresa mas em Fátima Nossa Senhora falou de La Salette quando ela explicou para os três pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta, né? quando ela foi dar a explicação do terceiro segredo que a igreja que o Vaticano esconde proíbe de divulgar quando Nossa Senhora vai dar a explicação do que as crianças viram na terceira aparição do segredo Nossa Senhora fala de La Salette e ela e ela explica claramente para os três pastorinhos que tudo que ela estava dizendo ali para eles em Fátima ela já tinha dito a Melânia e Maximino em La Salette e ela vai explicando direitinho o que ela tinha dito em La Salette e o que iria acontecer no século XX logo depois da sua aparição em Fátima a apostasia a perda da fé o afastamento das pessoas de Deus como a igreja católica ia enfraquecer 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 minguar minguar até quase não sobrar mais nada ah mas Marcos as igrejas estão lotadas de gente sim mas isso não quer dizer que o que está sendo ensinado ali dentro é bom é certo ou está conforme o que Jesus e Nossa Senhora querem igrejas tem outras igrejas de outras religiões também que são super lotadas no entanto lá não tem a verdade então igreja cheia não é não é entendeu garantia de nada uma igreja pode estar cheia de gente mas um padre pode estar lá pregando campanha da fraternidade teologia da libertação que é comunismo é uma igreja cheia mas cheia de gente sendo envenenada pelo comunismo então isso não quer dizer nada entendeu e Nossa Senhora explica lá como que a verdadeira fé católica iria quase desaparecer no mundo e ia ficar uma falsa fé que infelizmente a maioria iria seguir porque é uma falsa fé que não exige conversão não exige que se reze rosário não exige que se dê um corte né nos apegos as coisas mundanas não exige que a pessoa é é se dedique totalmente a Deus e leve a sério a fé leve a sério a salvação da sua alma entendeu mas em frente com Lirrem né é no começo das aparições antes das aparições eu não conhecia nada de aparições de Nossa Senhora é isso era uma eu era uma criança católica claro minha família era de tradição católica meu avô era de de missa semanal era vicentino fazia muita caridade pros outros né rezava o terço todos os dias da vida dele minha avó também a última coisa que minha avó fez foi terminar de rezar o rosário na frente de uma imagem da da aparição de Nossa Senhora pra mim né que eu tinha dado a ela desmaiou né passou mal do coração desmaiou e dali a uma hora estava no hospital e morreu e ela rezou o rosário todos os dias da vida dela né e fez também os filhos rezarem a vida inteira né eu já a geração dos netos eu já era da geração que não gostava de rezar eu gostava mais de andar de bicicleta assistir televisão assistir desenho me divertir brincar com os meus brinquedos né é minha única oração que eu fazia antes de dormir era Deus obrigado por tudo e perdão por tudo e dormir é e mas eu ia na catequese como eu ia na escola eu levava a séria a escola era o melhor aluno da minha escola levava a séria a catequese também minha família tinha me dito assim como você tem que se formar na escola você tem também que fazer o catecismo e fazer a primeira comunhão ou seja se formar ali então você tem que ir então eu obedientemente eu ia mas aquela catequese era era pobre era miserável demais aquelas aquelas catequistas estavam ali na minha frente ali não sabiam nem o que dizer e ficavam só enrolando 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 cada vez mais para fazer aquela primeira comunhão chegou no último ano eu falei para elas olha se esse ano vocês não deixarem eu fazer essa primeira comunhão eu vou embora daqui eu não volto mais estou avisando entendeu eu detesto ser enrolado acabou aqui aí elas ficaram meio com medo né aí deixaram e eu praticamente estudei o catecismo por um livro que uma tia minha que tinha sido catequista me deu do tempo lá do catecismo de pergunta e resposta que era a melhor coisa do mundo o melhor catecismo do mundo por ali eu aprendi muito mais do que por aquelas mulheres que ficavam ali na minha frente e não sabiam nem o que dizer eu sabia mais que elas quase que dava vontade de falar para elas olha faz favor senta aqui no meu lugar e deixa que eu vou dar essa aula de catecismo no seu lugar que você não sabe nada minha filha vai procurar sua turma entendeu é mas tudo bem e aquelas missas me faziam muito mal daqueles padres que eu era obrigado a ir né para fazer a primeira comunhão porque era um padre era o padre comunista então ele ficava pregando na igreja que quem não tinha casa tinha que tomar de quem tinha quem não tinha terra tinha que tomar de quem tinha que os pobres que os empregados tinham que lutar contra os patrões e tomar tudo que os patrões tinham que os pobres tinham que se revoltar se rebelar e tomar as coisas dos outros que tinham e eu ficava pensando mas isso está errado minha mãe tem duas casas de aluguel que ela três que ela construiu com o suor do rosto dela do trabalho dela que minha mãe tinha um mercadinho quando era bem pequeno bem tico né e ela trabalhava das cinco das quatro da manhã até onze horas da noite todo dia eu sou testemunha que eu via isso minha mãe era uma máquina até hoje ela é né ela começa o serviço dela cinco horas da manhã e vai 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 o dia inteiro sem parar e eu pensava a minha mãe tudo que ela conseguiu ela conseguiu trabalhando não foi roubando tirando nada de ninguém agora né esse padre fica ensinando que os outros tem que vir tomar a casa de quem tem ué tomar a casa da minha mãe tomar nossos nossos bens ah não eu não acho isso certo se está errado se Deus é a favor disso desculpa mas esse Deus eu não quero eu vou ficar na minha casa rezando pro Deus que eu acho que é verdadeiro de ir lá mas aqui eu não venho eu vou só fazer a primeira comunhão eu vou cair fora desse lugar então e foi exatamente o que aconteceu né eu fiz a primeira comunhão eu pensei ai graças a Deus né acabou agora eu vou sair daqui eu não quero mais vir aqui na missa desse padre eu não aguento mais isso eu vou embora daqui aqui tem alguma coisa muito errada que esse homem fala que eu não que eu não que eu não que eu não concordo com isso Deus não pode ser desse jeito né eu vou sair daqui vou cair fora cair né e na minha embora minha família seja uma pessoa seja seja uma família tinha sido uma família católica e eu era uma criança católica mas essa coisa de aparições de nossa senhora isso a gente nunca tinha ouvido falar né pra pra gente pra mim nossa senhora era nossa senhora parecida era a única que eu conhecia e no tempo da quaresma as vezes tinha alguma procissão que a gente ia que tinha nossa senhora das dores mas mas só então pra mim era uma coisa assim eu nunca parei pra pensar nisso nunca podia imaginar que nossa senhora pudesse vir do céu falar com alguém muito pior comigo eu pensava pra mim nossa senhora é uma santa né que tá lá no céu que tá lá em aparecida então a gente vai lá as pessoas pedem uma graça pra ela ela dá e pronto né ela fica pra lá e nós pra cá eu pensava assim então eu nunca nem sequer nos sonhos mais distantes né eu podia imaginar que Lourdes existia muito pior La Salete né Fátima essas outras aparições nada disso nos anos 80 também não é como agora né agora graças aos filmes né que eu fiz a tudo que eu publico também nos meus blogs aos Rosários Meditados vocês sabem tanta coisa vocês tem tanta informação naquela época não era assim né nem terço direito a gente não tinha quando uma pessoa aparecia com um terço a gente olhava assim falava nossa né um terço hoje em dia não hoje em dia todo mundo aqui tem terço tem terço até tocado por nossa senhora um mais lindo que o outro né naquela época não era assim era tudo muito difícil né um filme de um santo então ou de alguma coisa religiosa Jesus né era muito difícil de ter passava às vezes só uma vez ou outra na semana santa na Globo algum filme bíblico da paixão de Cristo sei lá né mas era uma vez na vida ou na morte o resto do ano né ninguém nem pensava em Deus e Nossa Senhora nem nada e na mesa a gente também Deus era um assunto que não era não era falado né a gente falava da escola do trabalho de outras coisas mas disso não então sobre aparições de Nossa Senhora eu nada sabia mas aí depois quando Nossa Senhora começou a falar das aparições dela no começo pra mim de La Salete de Lourdes de Fátima de algumas até de nomes né muito mais estranhos como Banot Borrang Lirrein né eu fiquei pensando meu Deus mas o que que é isso né eu vou procurar saber do que que é que se trata porque eu não estou entendendo nada né aí então eu comecei a investigar a procurar a estudar e eu fui começando a descobrir que todos esses lugares que Nossa Senhora falava pra mim eram lugares que ela tinha aparecido e suas aparições infelizmente tinham caído totalmente no esquecimento e no desprezo da humanidade e aí Nossa Senhora foi me dizendo né a sua missão é tirar tudo isso do esquecimento é tirar tudo isso do desprezo da humanidade e dar isso a conhecer aos meus filhos porque eles se perdem por ignorância a ignorância é um mal tão grave quanto o pecado né a pessoa que que é ignorante né ela a pessoa que que sabe ler e escrever e que lê num num vidro né veneno e toma morre a pessoa analfabeta ignorante que não sabe ler e escrever toma o mesmo vidro né mesmo líquido e morre porque é ignorante então é a ignorância é tão é um mal tão grande tão grave quanto o pecado e nossa senhora disse os meus filhos se perdem por causa disso você tem que arrancá-los tirar eles dessa ignorância na qual eles vivem né e eu também que sempre né gostei muito de estudar conhecer coisas novas aprender né eu que tinha o sonho de ser professor universitário né é dar aula para as pessoas é tirar as pessoas da da ignorância formar seres humanos né é inteligentes sábios é capazes capazes dotados né de uma grande capacidade né é de mudar o mundo de fazer o bem para o mundo é eu sempre pensei bom como nossa senhora pediu que eu renunciasse ao meu sonho de ser um professor e fizesse né os cenáculos dela divulgasse as suas mensagens ao mundo salvasse seus filhos dedicasse minha vida a isso então eu vou realizar o sonho mas de uma outra forma arrancando as pessoas não da ignorância é terrena humana mas da ignorância espiritual que é um mal é tão grande tão grave quanto até mais grave que a ignorância humana né é então eu me dediquei a fazer esses filmes e Lee Heng sempre foi uma aparição que eu queria tirar do esquecimento do escondimento custasse o que custasse para fazer não só uma reparação um desagravo digno a nossa senhora mas também ao seu vidente o Nicolai né que sofreu tanto por causa de nossa senhora foi tão maltratado castigado é desacreditado humilhado e morreu assim né morreu nessa humilhação morreu nesse nesse desprezo nesse esquecimento dos homens então comecei a fazer o filme de Lee Heng né um certo tempo atrás e à medida que eu ia fazendo esse filme eu ia percebendo que essa aparição é longe de ser uma aparição só para o povo polonês é uma aparição para o mundo inteiro é uma mensagem que ultrapassa né as fronteiras da Polônia e envolve o mundo todo nossa senhora falou que 60 anos depois da sua aparição em Lee Heng haveria uma uma grande guerra né e exatamente 64 anos depois ela apareceu em 1850 64 anos depois em 1914 explodiu a primeira guerra mundial que envolveu né não só a Polônia mas envolveu os países do mundo inteiro por isso mundial então a aparição de nossa senhora em Lee Heng é uma aparição para o mundo inteiro não apenas para a Polônia e além de profetizar a primeira guerra mundial nossa senhora falou que depois dela viria outra ainda não ia passar uma geração e haveria uma outra guerra que a terra os lagos os rios iriam ficar vermelhos de tanto sangue como nunca se viu uma geração é calculada hoje em dia mais ou menos em torno de 25 anos e realmente né 25 anos depois da da primeira guerra mundial né o que que acontece a segunda guerra mundial então as profecias de nossa senhora de Lee Heng foram exatas precisas o que ela disse aconteceu foi até uma pena não fica para o próximo filme de Lee Heng eu vou analisar que nem eu fiz com La Salette 2 tudo que nossa senhora disse e profetizou em Lee Heng e vou colocar aconteceu né ou ainda não aconteceu para todo mundo entender melhor que as aparições de nossa senhora nunca ficam sem se cumprir as mensagens as profecias dela é só você esperar um pouquinho alguns anos logo depois acontece mas nunca 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 nossa senhora falha né e tudo que ela diz se cumpre arrisca infelizmente né muitas das profecias dos avisos dela que se cumprem são castigos porque a humanidade não se converte não obedece as mensagens não 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 se decide né por Deus e por ela não reza como ela pede então infelizmente as profecias sobre os castigos as guerras acabam acontecendo porque depende né da conversão do ser humano de uma resposta do ser humano a Deus que infelizmente ele não dá e por isso o mal triunfa e em Lirrem nossa senhora falou uma coisa que eu destaco que é muito importante que eu gosto muito ela fala os planos né dos malvados dos sequazes de satanás as vossas mães os quebram os despedaçam as vossas mães dão a pátria muitos e santos filhos eu amo muito as vossas mães porque eu também fui mãe com muitas dores eu gosto muito disso que nossa senhora falou porque chama atenção para grande graça e ao mesmo tempo a grande responsabilidade que é ser mãe e que é ser pai né infelizmente as pessoas de hoje em dia elas não casam preparadas para ser pai para ser mãe elas causam elas casam né e causam um desastre né mundial na sociedade nas nações porque elas casam por é atração sexual atração física é paixão mas não é com aquele desejo de ser pai ser mãe né e guiar esses seres que Deus vai colocar nas mãos deles mas não são deles guiar esses seres para o céu por isso que quando vem os filhos não sabem o que fazer ou que é pior ao invés de educar para o céu para Deus educam para o mundo né e são a causa da perdição dos seus filhos como Nossa Senhora disse tantas vezes em El Escorial em San Damiano é aqui também ela falou sobre isso né que muitos pais e muitas mães vão ser condenados por causa da má educação que deram seus filhos os filhos vão para o inferno eles também vão e lá os filhos vão se transformar em demônios que vão torturá-los por toda a eternidade porque não os encaminharam para o céu e Santo Afonso também fala muito isso né nos seus escritos que eu gravei nas horas do Sagrado Coração e Rosários e tudo mais que no dia do juízo final né muitos pais vão estar lá no vale de Josafá que é uma figura né do inferno é porque não só né criaram seus filhos para o mundo mas até quando os filhos queriam seguir a Deus ou se dedicar totalmente a Deus como possessos do demônio começaram a perseguir os seus filhos e a tormentar os seus filhos até fazê-los desistir e desanimar do caminho da oração da santidade e é é do bem né que diferente que foi a mãe de São Maximiliano coube que eu coloquei também né nesse filme de Lirre um pouquinho da vida dele pra vocês até entenderem do que é que Nossa Senhora falava né depois em Lirre a mãe de São Maximiliano educou os filhos né é a mãe e o pai né na fé na oração num amor muito grande a Deus e a Nossa Senhora e um dia né quando São Maximiliano tinha nove anos o nome dele era Raimundo né é o seu nome de batismo quando ele foi na igreja rezar com a mãe Nossa Senhora apareceu pra ele com duas coroas né uma branca outra vermelha e pediu pra ele escolher ele escolheu as duas a branca era a santidade a pureza a vermelha era o martírio ele escolheu as duas né daí ele contou pra mãe a mãe claro né ficou um pouco preocupada com com aquilo com o que ia acontecer com o filho né mas longe de dizer pro filho ah meu filho né então olha é é vai se divertir vai pro mundo que se não se você ficar rezando você vai acabar sendo até mártir né martirizado não o que ela falou pro filho não tenha medo siga Nossa Senhora obedeça a Imaculada em tudo ela é a sua mãe mais do que a mim você é filho dela e pertence a ela mais do que a mim então obedeça a Imaculada e faça tudo o que ela te disser aí ele né São Maximiliano entrou pro seminário com outro irmão e eles eram né jovens assim muito que gostavam muito de ciências né de astronomia é é de coisas assim científicas né e naquela época tinha muito isso né tava muito assim difundido isso então os dois é o conhecimento tecnológico tava avançando muito na época então os dois irmãos resolveram sair do seminário e queriam seguir é uma carreira diferente né serem cientistas serem outra coisa a mãe foi visitá-los no convento e eles contaram o que eles queriam fazer a mãe disse pra eles assim olha não só vocês dois não vão sair daqui vocês vão continuar vocês vão ser fiéis à imaculada como eu e o pai de vocês também de comum acordo decidimos ele vai pra um convento e eu vou pra outro consagrar toda a minha vida a Deus assim toda a nossa família vai ser consagrada a Deus e a Nossa Senhora e vai estar servindo a Deus na vida religiosa aí então São Maximiliano ficou né e se tornou o grande santo que se tornou graças a quem a mãe que disse pra ele que vergonha pra mim ter um filho que depois de ter colocado a mão no arado olhar pra trás sair da vida religiosa e se entregar ao mundo maior desgosto pra mim não haverá se vocês saírem daqui não voltem pra minha casa porque lá filho assim eu não quero vocês vão seguir firmes a vida religiosa e vão ser fiéis à Imaculada até o fim ela foi até assim enérgica né com os filhos e graças ao bom conselho daquela mãe santa né essa era a santa é os filhos ficaram ela né foi pra um convento morreu freira o pai né o marido foi pra um convento também morreu freio São Maximiliano né morreu mártir no campo de de concentração o irmão dele também morreu religioso também uma família inteira de santos né é gerados educados formados mantidos pela Imaculada e fiéis à Imaculada até o fim então é isso que Nossa Senhora falou em Lirrem que essas mães santas despedaçam os planos do inimigo dos seus sequazes vejam só o que que São Maximiliano fez depois que a mãe disse pra ele não você vai ficar aqui você vai ser fiel à Imaculada até o fim ele criou duas cidades da Imaculada uma na Polônia uma no Japão que existem até hoje e onde se reza dia e noite sem cessar até hoje ele fundou né a milícia da Imaculada que é um movimento que está espalhado em vários países do mundo né e que é leva as pessoas a viverem a verdadeira consagração à Imaculada a Nossa Senhora e a se tornarem servos de Nossa Senhora como que cavaleiros de Nossa Senhora que vão anunciando né é o Evangelho a Boa Nova a devoção a Nossa Senhora conquistando o mundo inteiro pra Cristo pela Imaculada inclusive essa consagração né da milícia da Imaculada eu fiz lá nos anos 90 quando eu conheci São Maximiliano é coube e vivia essa espiritualidade mariana de São Maximiliano coube é e essa milícia da Imaculada existe até hoje e até hoje leva as almas a santificação por meio da verdadeira consagração à Imaculada né também além disso ele fundou o jornal né da milícia da Imaculada do cavaleiro da Imaculada que na época dele né quando ele tava no auge antes de ser preso pelos nazistas e martirizado a tiragem como vocês viram no filme né era de milhões de exemplares né por ano e o jornal de São Maximiliano coube até hoje continua sendo editado pelos filhos espirituais dele que continuam a missão dele e ainda hoje né não tem a mesma a mesma quantidade né não é publicada a mesma quantidade de cópias milhões de cópias como na época de São Maximiliano mas ainda é muito né é difundido divulgado né em vários países o jornal e a revista de São Maximiliano coube e a Polônia se tornou né um dos países mais católicos do mundo como vocês viram no filme né lá tem 39 milhões e meio de habitantes 36 milhões e meio são católicos só 3 milhões que não são porque uns são judeus outros são protestantes outros não são nada mas é uma minoria isso comparado com todo de um país é uma minoria insignificante isso significa o que? que a Polônia é uma das nações mais católicas do mundo se não a mais católica diferentemente do Brasil que todo mundo diz que é o maior país católico do mundo mas não é verdade né de 1960 pra cá até hoje o número de católicos no Brasil caiu de 95% para 62% e tá caindo cada vez mais entendeu? uma pesquisa recente que foi feita no ano passado constatou que o número de católicos aqui no Brasil na América Latina tá descendo na Europa caiu principalmente depois da pandemia caiu vertiginosamente e curiosamente os dois continentes onde a fé católica mais está crescendo é o continente africano e o continente asiático onde as pessoas estão se convertendo estão se batizando e estão se tornando mais católicas então e lá na Polônia apesar de tudo a Polônia se mantém católica lá não tá caindo o número de católicos e vocês devem ter visto né eu coloquei até no meu blog aquela marcha né só de homens poloneses que deram a volta né na Polônia todinha né na fronteira da Polônia rezando o rosário e pedindo pra Nossa Senhora salvar a Polônia quer seja do comunismo quer seja da invasão da Rússia né e temos visto como Nossa Senhora tem realmente protegido a Polônia então graças a Lirrem a Tchestokova e muito também a São Maximiliano coube né a Polônia Santa Faustina óbvio também né a Polônia hoje é um dos países mais católicos do mundo se não talvez o mais católico e Nossa Senhora deixou muito claro em Lirrem né o bem que as mães podem fazer criando os seus filhos os pais né criando os seus filhos pra Deus pro céu pra ela pra oração você tem nas mãos o poder de transformar os seus filhos em anjos ou demônios você que escolhe o que você vai no que você vai querer transformá-los se você der pra eles desde pequenininhos né uma boa e forte educação religiosa rezar com eles não só mandar rezar mas ensinar a rezar mas rezar com eles sendo um exemplo dando o exemplo você vai criar anjos para o mundo que irão fazer muito bem pro mundo pra humanidade é pras almas como foi com a com a mãe né de São Maximiliano que deu pro mundo um santo que mudou o mundo né a a Polônia a Europa é o mundo não foi mais o mesmo depois de São Maximiliano ele conseguiu salvar milhões de almas e conseguiu fazer uma obra grandiosa pra Nossa Senhora que permanece até hoje continua salvando almas aos milhões até hoje inclusive lá no Japão onde tantos missionários foram e foram martirizados e não conseguiram converter aquele povo São Maximiliano foi lá fundou uma cidade da Imaculada lá começou a fazer a revista né de Nossa Senhora lá e conseguiu converter tantos japoneses coisa que os os missionários que foram antes dele fracassaram e ele conseguiu e continua conseguindo até hoje né porque a revista de Nossa Senhora né a revista da milícia da Imaculada de São Maximiliano continua sendo né publicada lá até os dias de hoje então São Maximiliano mudou a história do Japão mudou a história da Polônia mudou o mundo e tudo que esse homem fez começou com quem com a sua mãe né que educou o filho é de modo excelente né brilhante na fé e tornou São Maximiliano né um grande homem que ainda hoje mesmo quase 100 anos depois da sua morte ele é lembrado ele não foi esquecido e as suas obras continuam salvando almas continuam vivas salvando almas ao longo do tempo então preste atenção no que você está fazendo você que é pai que é mãe preste atenção em que tipo né de educação de criação como dizia como dizia minha avó que tipo de criação que você está dando ao seu filho porque senão depois mais tarde Deus vai pedir contas pra você sem lembrar sem deixar esquecer que se você cria o seu filho desde pequenininho ensina ele a ser um anjo desde pequenininho quando ele crescer a primeira pessoa pra quem ele vai ser um anjo de amor e de bondade vai ser pra você mesma pra você mesmo agora se você deixar ele assim ó solto no vento ou criar o que é pior criar ele pro mundo ensinar pra ele né as máximas as regras do mundo você vai transformar ele você vai criar um demônio e a primeira pessoa pra quem ele vai ser um demônio quando ele crescer é pra você mesma que é a que está mais perto dele você vai ser a primeira que vai sofrer o primeiro que vai sofrer na mão dele então presta atenção no que você está fazendo porque Deus deu esse filho pra você pra você guiar ele para o céu não pra você criar ele para o mundo pra se perder ou que é pior pro inferno entendeu e a responsabilidade é sua porque essa criança não pediu para vir ao mundo você colocou no mundo claro por vontade de Deus mas Deus confiou a você pra você guiar e ensinar a ele o bem o caminho da vida eterna e Deus vai pedir contas a você um dia né vocês vejam que como é sério esse negócio de família né por causa do pecado de Davi Deus disse que o reino um dia seria né tirado da família de Davi mas não enquanto Davi fosse vivo mas depois quando fosse rei seu filho Salomão então o pecado do pai foi depois castigado punido no filho e quando Salomão né também traiu o amor de Deus trocando por aquelas mulheres pagãs e aqueles ídolos delas Deus disse né eu vou retirar a sabedoria que eu te dei eu vou retirar toda a glória toda a riqueza todo o poder que eu te dei que Deus fez dele o homem mais sábio mais rico e poderoso do mundo vou retirar tudo de você e o reino de Israel vai se desfazer por sua causa então ou seja os pecados e os seus filhos não serão mais reis você vai ser o último e assim aconteceu os pecados de Salomão foram também castigados nos seus filhos né que perderam toda a riqueza toda a glória toda a herança do pai né então e o contrário também é existe né o contrário também existe teve casos no antigo testamento que por causa do pecado dos filhos né Deus depois castigou os pais que eram os culpados né então vocês vejam que isso é muito sério esse negócio de família é muito sério é muito grave e não é brinquedo é uma coisa que deveria ser levada mais a sério né mas pra isso também necessitaria uma preparação dos 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 pais né que se casam pra serem pais e mães né que é uma coisa que não acontece que ninguém procura por isso que dá tudo errado né e esse ciclo de perdição continua passando de pai pra filho de pai pra filho de pai pra filho de pai pra filho não acaba nunca entendeu não acaba nunca e as vezes até um pai uma mãe até que foram casaram com a verdadeira preparação e a verdadeira intenção né que era que era gerar filhos pra Deus e guiá-los pra Deus e pro céu eles acabam né não conseguindo passar o legado católico passar a fé para os filhos os filhos não ou não aceitam aquilo não querem aquilo e acabam se perdendo e ali também a tradição o legado católico também acaba acaba ali né então Nossa Senhora em Linhem veio chamar a atenção de todos pra essa pra essa verdade muito séria muito grave né você que é pai que é mãe você vai levar a sua família toda pro céu ou toda pro inferno depende da decisão que você que você tomar depende da escolha que você fizer se você fizer a escolha errada você pode ter certeza você não irá sozinho para o inferno toda a sua casa vai junto com você agora o contrário também é verdade se você escolher o certo pode ter certeza que você não irá sozinho para o céu muitos da sua casa você vai levar com você também através do seu exemplo né eu vi isso pessoalmente na minha vida pessoalmente nos anos 90 quando Nossa Senhora começou a aparecer e dar as mensagens para mim claro que num primeiro momento a minha família né ficou toda é ficou toda toda contrariada né só que depois Nossa Senhora dizia para mim olha persevere continue rezando não desista continue oferecendo jejum sacrifício por eles com o passar do tempo muitos deles virão para você virão para o seu lado para o nosso lado né claro Nossa Senhora né sempre ajuda então ficou a minha tia Rosária comigo desde o começo que sempre foi uma segunda mãe para mim depois foi uma outra tia depois foi uma outra depois foi um tio né que até assim a mudança conversão dele assim foi foi impressionante né foi um verdadeiro milagre e depois foram vindo outros né com o passar do tempo claro teve casos que não teve jeito como foi por exemplo o caso do meu pai biológico né que eu rezei por ele durante muito tempo muitos anos né muito jejum é mas aí quando ele morreu né não teve conversão e aí até eu me lembro que o demônio veio né através assim de tentações de desânimo veio me dizer olha né não adiantou nada você rezar tantos anos não adiantou nada você jejuar tantos anos porque não se converteu você perdeu nossa senhora perdeu eu ganhei né e ficou aquela aquela sensação realmente de é de fracasso né de perda de derrota mas nossa senhora é maior que tudo é melhor que tudo e eu pedia né pra ela converter a pessoa pra realizar o meu sonho né que era o sonho de ter um pai como eu sempre quis e sonhei e não tive aí vendo que a pessoa não quis realmente até o último momento não quis o que ela fez com as minhas orações falou não vai ficar sem resposta eu vou responder mas não da forma como você queria e esperava eu vou responder de uma forma melhor eu vou dar pra você um outro pai que não vai ser um pai né biológico claro mas vai ser um pai muito melhor porque se o biológico tivesse se convertido não quer dizer que seria um pai perfeito porque uma pessoa pode se converter hoje mas não quer dizer que ela tem virtudes pra ela ter virtudes leva muito tempo pra pessoa ter a virtude da bondade a virtude da magnanimidade da magnificência a virtude né da fortaleza todas as virtudes né da temperança da justiça piedade etc demora muito tempo demora muito tempo pra pessoa arrancar os defeitos de dentro dela né e ser perfeita um exemplo disso somos nós né estamos aqui há tanto tempo rezando e ainda continuamos tropeçando né direto né nos mesmos defeitos né aí você tropeça e fala tá louco né tá louco mas de novo eu fiz isso não é possível até quando senhor né que eu vou continuar tendo o mesmo defeito né repetindo a mesma falha não é assim assim nós estamos lutando tentando até hoje né então o fato de uma pessoa se converter hoje não quer dizer que ela se tornou perfeita santa então nesse caso poderia levar muitos e muitos anos só que até isso acontecer pra mim ia ser um problema né porque eu ia estar com uma pessoa convertida do meu lado mas imperfeita sem virtudes ia ser um problema pra mim que já estava muito mais né avançado lá na frente no caminho é então nossa senhora fez da melhor forma possível pegou todas as minhas orações e jejuns na intenção né de que ela é convertesse me desse um pai santo né semelhante a mim que fosse que quisesse as mesmas coisas que eu que amasse as mesmas coisas que eu que tivesse a mesma chama de amor que eu e o que ela fez foi lá e escolheu né Carlos Tadeu e me deu ele por pai espiritual foi muito melhor porque é uma pessoa né que tem tantas virtudes né que já tem uma chama de amor por Deus por nossa senhora é tão grande né tem uma fé tão grande uma confiança tão grande e claro gosta das mesmas coisas que eu né gosta de nossa senhora gosta das coisas do céu gosta de rezar gosta de é cantar gosta de servir a nossa senhora gosta de cenáculo foi muito melhor e quando ele aceitou nesse mesmo lugarzinho aqui que eu tô sentado né aceitou ser meu pai naquele domingo de Páscoa de 2016 é ali saiu de dentro de mim aquela sensação de derrota de perda de fracasso que eu tive quando o meu outro pai saiu biológico né morreu saiu tudo eu me lembro até que quando a gente terminou de conversar aqui né ele saiu por essa porta aqui da capela pra ir embora pra Bahia com os peregrinos de lá e eu me lembro que eu fiquei aqui na porta olhando ele assim caminhando indo embora assim de costa né eu fiquei olhando ele se afastando e daí é eu olhei até pra nossa senhora ali na fonte e falei pra ela né nossa depois de tantos anos né é hoje eu posso dizer que verdadeiramente eu tenho né alguém pra chamar de pai que realmente gosta de mim então a senhora triunfou a senhora é pegou todas aquelas orações na minha vida inteira os jejuns e olha que nos anos 90 eu arregaçava de fazer jejum pela conversão daquele homem viu nossa eu não eu ficava às vezes é dois, três dias sem comer nada fazia jejum três, quatro vezes por semana oferecia tudo pra aquele homem porque eu calculava né o tamanho do pecado então o tamanho o tamanho da dureza do coração da pessoa então as orações tem que ser de rachar então era mil avemarias direto quase todo dia seis, sete horas de oração por dia todo dia oferecido pra aquela pessoa muito jejum muitos cercos de Jericó mais de cem né que eu fiz terços então né como eu falei já rezei mais de mais de trezentos mil terços ao longo de toda minha vida tanto que se as pessoas forem querer me alcançar se elas forem começar a rezar hoje sabe quando que elas vão chegar e me alcançar e chegar no mesmo ponto que eu estou hoje só daqui a duzentos anos como ninguém vai viver duzentos anos ninguém nunca vai conseguir me alcançar nessa vida nunca 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 e a maioria dos terços que eu rezava eu oferecia pela conversão daquela pessoa que era de coração muito dura esses dias ainda eu estava lembrando né quando eu tinha nove oito anos meu avô morreu só que antes de morrer ele me deu uma gatinha de presente foi o último presente que ele me deu uma gatinha que era linda toda peluda assim fofa feupuda parecia uma gatinha angorá coisa mais linda do mundo e ela era muito doce muito carinhosa muito apegada comigo e eu já era uma criança amorosa né eu vivia beijando meus tios o tempo todo minha avó né eles até falavam ai Marcos você beija a gente demais beija menos né eu era muito carinhoso muito amoroso criança pura né que não tem malícia maldade no coração é no meu tempo né era diferente né as crianças hoje em dia a criança ela ela dá mais atenção pro celular do que pros pais né na minha época não na minha época a gente gostava de ficar prestando atenção no que a mãe da gente falava no que os avós da gente falava no que os pais da gente falavam a gente gostava de prestar atenção neles olhar pra eles não ficar olhando pro celular na minha época se obedecia aos pais né pra levantar da mesa eu pedia licença licença mãe licença avô posso me levantar posso comer posso sair posso fazer isso posso fazer aquilo outro posso ir andar de bicicleta posso ir assistir tv posso ir dormir e benção né era pra tudo o tempo todo ia sair pra andar de bicicleta benção avó benção avó benção mãe não era assim no meu tempo era assim né e se a mãe dissesse não vai sair não saia no meu tempo se obedecia né e no meu tempo também criança gostava de ficar olhando prestando atenção no que a avó falava no que a mãe falava no que o pai falava no que os tios falavam isso era o que nos interessava não o celular não pessoas estranhas né que a gente não conhece é então meu avô deu aquele último presente pra mim né nossa eu guardei como um tesouro porque três meses depois ele morreu né então tipo assim foi como se quase fosse um pedacinho dele que tivesse ficado pra mim comigo aí o que que aquele homem fez né o meu falecido pai biológico quando ele agredia a minha mãe eu ia defender a minha mãe eu apanhava também né e aí ele tinha uma raiva muito grande de mim porque eu defendia a minha mãe né e às vezes pra poder salvar a minha mãe das mãos dele tudo que tinha por perto eu jogava nele né eu ia catando e ia jogando nele larga ela larga ela larga ela entendeu porque ele ia realmente assim pra com tudo mesmo pra arregaçar pra matar então ele me odiava muito por causa disso então um dia ele pensou eu vou fazer ele sofrer pegou a minha gatinha deu veneno pra ela e aí eu vi ela agonizando né na minha frente eu sabia que tinha sido ele aí eu fui lá tirar a satisfação com ele foi você não foi eu sei que foi você aí ele falou foi fui eu mesmo entendeu porque você fez isso ele falou assim porque eu não gosto de você e como você gosta desse bicho então eu falei eu vou matar esse bicho que era só pra me fazer sofrer pra me atingir né então eu fiquei lá cuidando da gatinha o dia inteiro até ela morrer eu lembro que eu chorei uns três dias sem parar eu não comia mais eu não queria ir na escola eu não queria fazer é como se a vida assim tivesse acabado pra mim né criança muito sentimental né muito boazinha muito pura né aí eu era assim então eu falei eu nunca mais eu te perdoo como realmente eu não perdoei né aí depois sim depois das aparições quando nossa isso foi só uma das maldades que ele fez comigo né tudo que eu gostava que eu amava ele ia lá ou ele matava ou ele quebrava ou ele destruía ou ele sumia com aquilo pra me fazer sofrer era todo dia assim eu não tinha sossego e depois das aparições sim né aí eu comecei a rezar pela conversão daquela criatura e eu pensei né como a criatura é muito ruim parece até que tem parte com o diabo né então realmente não vai poder ser pouco oração porque senão não vai adiantar nada não vai fazer nem cosquinha né vai ter que ser jejum do brabo e muitas avemarias muito terço muito cenaco muita vigília muito tudo porque senão não vou conseguir então eu arregacei mesmo né na oração no jejum arregacei só que daí não se converteu né não se converteu e eu lembro até também que a última conversa que eu tive com ele uma vez só que eu vi depois de muitos anos não foi uma conversa boa não fez bem pra mim ver que a pessoa não estava né disposta a mudar se converter teve um efeito muito negativo pra mim né me me fez muito mal aquilo aquela conversa antes não tivesse havido não foi bom e causou inclusive muitas feridas né maiores ainda em mim abriu as antigas e fez novas ainda antes não tivesse havido e não se converteu mas não no dia né em que o senhor Carlos Tadeu né aceitou ser meu pai espiritual aqui eu vi ele indo embora assim lá pro ônibus pra Bahia sabe nossa senhora tirou toda aquela sensação de fracasso derrota de mim e ela depois até disse pra mim numa aparição viu só eu peguei todas as suas orações todos os seus jejuns de tantos anos né pela conversão do seu pai terreno que não aconteceu e eu converti tudo nesta graça né que é o seu pai espiritual mas eu nunca deixo de atender os meus filhos nem sempre eu atendo eu respondo do jeito que eles querem mas eu sempre respondo da melhor forma possível que pode que eu posso fazer pra ajudá-los que é possível fazer pra ajudá-los então gravem essa verdade eterna no coração de vocês também às vezes as orações de vocês não vão ser respondidas do jeito que vocês pediram mas nossa senhora sempre vai responder de uma outra forma diferente mas sempre vai nenhuma oração nossa em vão nenhum dia nenhum mês nenhum ano da vida da gente que a gente dedicou rezando por uma determinada causa intenção ou solução de um problema ou até a conversão de uma pessoa nunca isso vai ficar sem resposta se não for respondido da forma como a gente mais queria de uma outra forma com certeza será sempre será porque nossa senhora nunca falha nunca desampara nenhum filho dela né e hoje eu sou feliz né com o pai espiritual que eu tenho eu não sinto falta nenhuma daquele outro lá né e todo o mal que ele me fez quando quando volta na minha memória e aquilo fica querendo me entristecer me deprimir eu automaticamente eu lembro do pai espiritual que eu tenho agora melhoro na hora entendeu e como diz né sempre digo não tem melhor remédio para uma tristeza do que uma alegria não tem melhor remédio para um fracasso uma derrota do que uma vitória entendeu e nossa senhora me deu essa grande graça essa grande vitória para poder me curar de toda aquela dor né toda aquela tristeza aquela depressão por tantas coisas horríveis que aquele homem fez comigo no passado né e que me fizeram sofrer a minha vida inteira né e agora tudo isso é curado está sendo curado né cada dia pouco a pouco através né dessa alma santa que se chama Carlos Tadeu né que com tanto amor disse sim né eu quero ser seu pai então voltando ao assunto de Lirin né aí está o poder que um pai que uma mãe tem sobre a vida de um filho o assim como tem poder de marcar profundamente com o sofrimento como foi o meu caso na infância um bom pai uma boa mãe tem o poder de marcar profundamente também né com coisas boas se souber dar amor para os filhos e se souber também dar uma boa e santa educação pra transformar esse filho num anjo que vai fazer o bem pro mundo para as nações e para tantas pessoas e em Lirin que é uma aparição também que se situa aconteceu quatro anos depois de La Salette e oito anos antes de Lourdes é uma aparição que está no meio aconteceu no meio dessas duas essa aparição portanto se encontra é bem assim no no eixo no coração no cerne das maiores aparições de Nossa Senhora dos últimos tempos por isso é uma aparição muito importante de Nossa Senhora porque faz parte desse plano dessa ofensiva final dela contra o demônio contra o inimigo que vai terminar com a vitória dela e de Deus em La Salette quando Nossa Senhora termina todo o discurso toda a mensagem todo o segredo dela ela termina com essa frase né então Deus virá renovará os céus e a terra e Deus será de novo dará paz ao mundo e Deus será de novo servido e adorado esse é o último capítulo da novela da história da humanidade vai terminar assim com Deus triunfando sendo servido e adorado por todos no final em Lirrem quando Nossa Senhora termina todo o seu discurso das suas três aparições ela termina com essa frase depois no tempo de um incêndio geral final né que a gente pode entender muito bem os três dias de trevas e o fogo né que vai cair do céu que ela tantas vezes falou lá no Japão em Akita também aqui em Jacareí em outras aparições também Bayside né Porto Santo Estefano Noel Escorial etc Nossa Senhora em Lirrem termina dizendo o que? Então virá a paz universal para toda a humanidade assim terminará né toda essa guerra entre Deus e o demônio que se estende já por milênios desde a criação do mundo até hoje né e a vitória final também de Nossa Senhora contra o demônio luta essa que começou lá na Imaculada conceição dela e dura até hoje e finalmente ela vai esmagar definitivamente a cabeça de Satanás e triunfará e lembrando né que Lirrem a aparição de Lirrem aconteceu em 1850 que foi a mesma época em que o demônio suscitou vários sequases seus para poder levar o mundo a uma perdição geral o primeiro dele foi foi Darwin Charles Darwin que com a sua teoria né da evolução ele escreveu a sua teoria da evolução afirmando né que o homem não foi criado por Deus mas sim veio do macaco isto fez com que muitas pessoas na época perdessem a fé na Europa e abandonassem a religião católica e se tornassem né ateus ou na melhor das hipóteses agnósticos ou seja pessoas que não tinham mais certeza se Deus existia ou não e Nossa Senhora apareceu justamente nesta época em que essas ideias foram publicadas apareceu em La Salette depois em Lirrem e depois por fim em Lourdes então com essas três aparições Nossa Senhora veio combater esses erros diabólicos né que foram ensinados divulgados amplamente na época e que levaram muitos a perderem a sua fé sobretudo os milagres as curas milagrosas que Nossa Senhora começou a fazer em Lourdes né com a sua fonte milagrosa e Santa Bernadette né em Lirrem com o seu quadro né milagroso e em La Salette né com a água da fonte milagrosa de La Salette também com isso Nossa Senhora conseguiu reverter esse quadro terrível essa situação terrível e ela conseguiu trazer muitos que tinham perdido a sua fé a religião de volta para a fé católica e impediu que outros escorregassem né e caíssem né nessa nesse precipício de ateísmo e de perda da verdadeira fé e na mesma época depois Karl Marx né que escreve o seu livro né o seu manifesto comunista que foi o livro né que inspirou depois Lenin Stalin Gransf todos os que vieram Gransf todos os que vieram depois dele espalhando o comunismo e os erros da Rússia né que Nossa Senhora falou em Fátima pelo mundo inteiro então essas três aparições e dentre elas Lirin foi a o esforço extremo de Nossa Senhora para salvar os seus filhos de perderem a fé perderem a sua salvação aderindo a essas falsas ideologias essas falsas doutrinas que foram pregadas largamente na época principalmente na Europa elas continuam até hoje eu lembro que quando eu era criança na escola eu aprendi né a teoria da evolução de Charles Darwin mas curiosamente mesmo antes das aparições algo dentro do meu coração dizia não isso não é verdade isso é mentira eu não vim do macaco coisa nenhuma eu fui criado por Deus a sua imagem e semelhança não a imagem e semelhança de um macaco eu não aceito isso eu até discuti na época com a minha professora para não ser reprovado claro eu tive que escrever como estava no livro lá na prova mas eu falei para ela eu escrevi isso aqui só para passar de ano mas eu não acredito nisso eu fui criado a imagem e semelhança de Deus como minha família me ensinou não a imagem e semelhança de um macaco eu não aceito quer dizer então que Jesus veio de macaco nossa senhora veio de uma macaca não eu não aceito isso isso é um absurdo para mim entendeu só que na época em que isto foi publicado por Darwin e depois o Karl Marx com o seu comunismo também muita gente mas muita gente mesmo na Europa perdeu a fé perdeu a religião se afastou completamente de Deus por isso que Nossa Senhora veio primeiro em La Salete chorando por causa disso desses erros né de um povo que não não rezava mais de um povo que não tinha mais religião não vivia mais a sua religião já tinha se tornado completamente pagão e ateu depois em Lourdes ela vem pedindo penitência 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 através de Santa Bernadette né e ao dizer eu sou a Imaculada Conceição ela quis dizer o que? eu sou a toda pura toda bela toda santa sem pecado eu sou a perfeita humanidade realizada em Deus eu sou a perfeita imagem e semelhança de Deus que é perfeito que é puro que é santo por isso que eu sou assim tão bela então Nossa Senhora veio dizer o que? pra humanidade né que Deus existia que o ser humano foi criado tinha uma alma né que foi criada a imagem e semelhança de Deus que tinha sujado com o pecado por isso que Nossa Senhora dizia pra Santa Bernadette penitência 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 vão beber a fonte e se purificar se lavar lavar a alma do pecado pra torná-la de novo como a minha bela pura a imagem perfeita de Deus semelhança perfeita de Deus né então e depois em Lirrem Nossa Senhora vai vir e vai dizer o que? né que ela queria que ela o povo não rezava mais então ela queria o rosário mas junto com a via sacra pra que o povo meditasse em tudo que Jesus sofreu em tudo que ela sofreu pela salvação de todos então ali ela é a corredentora e veio dizer o que? vocês tem uma alma pra salvar que vocês infelizmente estão deixando que se perca vocês estão é tornando o sacrifício do meu filho na cruz inútil pra vocês vivendo no pecado então parem né com isso rezem o rosário meditem na paixão do meu filho Jesus na via sacra e e se convertam pra que o sangue do meu filho derramado por vocês por vocês não seja inútil pra vocês e pediu a conversão pediu que o povo rezasse pediu que todo mundo a Polônia em primeiro lugar como nação e depois todo o restante da humanidade né vivesse a fé a fidelidade a Deus a começar das mães ensinando e guiando os seus filhos na oração na santidade no amor a Deus como a mãe né de São Maximiliano coube pediu que todos né se convertessem porque se não como ela falou uma peste uma pandemia vai vir e a maioria das pessoas morrerá mas aquele né que se arrepender aquele que se converter e que rezar diante do meu quadro com fé e confiança não morrerá será salvo com isso Nossa Senhora quase que repetiu aquilo que ela falou em La Salete se as uvas se as nozes se o trigo se estraga podrece é tudo por vossa culpa pelos vossos pecados porque trabalham no domingo porque blasfemam contra o meu filho contra Deus porque não rezam mais porque não guardam mais a quaresma porque vão na na igreja só para zombar das coisas de Deus porque não fazem caso das minhas dores das minhas lágrimas do quanto eu tenho sofrido por vós mas se vocês se converterem as pedras vão se transformar em montões de trigo e de uva ou seja haverá prosperidade haverá abundância porque Deus vai abençoar a terra as plantações haverá prosperidade para vocês então aí Nossa Senhora deixou bem claro que quando o ser humano quando uma nação ou uma região é fiel a Deus reza ama a Deus Deus abençoa há prosperidade naquela nação há prosperidade naquela família há prosperidade naquele lugar e quando as pessoas só blasfemam as pessoas não rezam as pessoas trabalham no domingo quando as pessoas profanam o dia do Senhor quando as pessoas não vivem né os mandamentos de Deus não vivem a fé tudo se estraga tudo apodrece há pobreza há pestes como foi em La Salete Nossa Senhora falou as crianças vão morrer né de tremor nos braços dos seus pais e um ano depois realmente a profecia aconteceu lá na França as crianças pegaram uma doença uma pandemia misteriosa lá né e morreram assim e em Lirrem a mesma coisa o povo não rezou não obedeceu a mensagem que ela tinha dado né ao vidente Nicolai veio depois aquela peste aquela pandemia e as pessoas morreram de montão só não morria quem rezava diante do quadro de Lirrem e acreditava na aparição né aí o ser humano é sempre assim né paga caro depois por não obedecer as mensagens de Nossa Senhora mais tarde viu que era tudo verdade o que o vidente tinha dito né mas aí já era tarde o castigo já tinha caído a pandemia já tinha matado milhões o vidente já estava morto não podiam pedir perdão pra ele não tinha mais como aí eles abaixaram a cabeça soberba e o coração duro deles né diante de Nossa Senhora aí foram lá em Lirrem pediram perdão pra ela e disseram ó agora nós vamos fazer tudo o que a Senhora mandou quando fizeram isso aquela peste aquela pandemia acabou rapidinho né então quando Nossa Senhora é obedecida quando no lugar há amor a Deus seus mandamentos são guardados né ele é respeitado ele é amado Nossa Senhora é amada as pessoas rezam vivem a fidelidade a Deus a Nossa Senhora há prosperidade quando não é feito isso há doenças há pestes há pandemia há fome há miséria há guerra o ser humano paga caro só que infelizmente não aprende a lição até hoje né não aprende a lição é duro né é duro é duro esse sofrimento de Nossa Senhora e dos videntes né por isso que Nossa Senhora continua aparecendo há tantos anos aqui em outros lugares também Medjugorje Oliveto Citra é por quê porque os corações são mais duros que as pedras mesmo vendo os castigos acontecendo né é todo mundo falou pra mim durante a semana nossa Marcos você passou o filme La Salete 3 domingo passado realmente a gente lembra você fez ele em 2014 não tinha nem sinal de pandemia seis anos depois veio a pandemia o coronavírus só que as pessoas continuam cegas a gente fala pra elas que você já tinha feito avisado no filme que ia acontecer a gente até passa pra elas elas ficam meio assim mas não não fala não agora então eu vou rezar o rosário eu vou obedecer as mensagens de Nossa Senhora eu vou levar a sério eu vou me converter eu vou mudar de vida não não fala entendeu passa aquilo ali ela já volta tudo de novo ao que era então como é duro esse sofrimento de Nossa Senhora né e dos videntes enfrentando tanta dureza de coração tanta cegueira né tanta má vontade em não querer se converter não querer o céu não querer a salvação porque tudo que Nossa Senhora e os videntes querem pras pessoas é isso que se salvem que vão pro céu que escapem do inferno a intenção de Nossa Senhora e dos videntes é tão clara e como que podem ser pagos assim com tanta ingratidão né Santo Afonso já dizia que você pagar com ingratidão uma pessoa que te faz o bem quer o seu bem luta pelo seu bem isso é diabólico foi a mesma coisa que Satanás fez com Deus recebeu de Deus né a graça de ser um anjo foi criado o anjo mais belo do céu dotado né com os maiores poderes e dons e pagou a Deus totalmente com ingratidão então quando você faz a mesma coisa com Nossa Senhora e com os videntes você se torna tão feio e odioso desprezível quanto demônio você se torna um demônio a ingratidão é diabólica e é e é isso que as pessoas fazem com Nossa Senhora os videntes hoje em dia né por isso eles sofrem tanto e é por isso que nós devemos por fim devemos dar o nosso sim a Nossa Senhora hoje dizer a ela mãe eu quero te amar eu quero te consolar eu quero dedicar a minha vida a te amar a te obedecer a te servir a te tornar conhecida e amada fazer tua vontade e trabalhar pra trazer os filhos da Senhora de volta pros braços da Senhora trazer outras almas pra dentro do refúgio do coração imaculado da Senhora eu quero dedicar a minha vida a te consolar a te amar né a te tornar conhecida e e não vou me calar nunca por causa de ninguém e diante de ninguém isso é muito importante né eu nunca eu nunca me calei nunca deixei de falar as mensagens de Nossa Senhora por causa de ninguém nem diante de ninguém eu me intimidei né e mesmo quando eu era criança e eu tinha aqueles padres aqueles aquele bispo na minha frente falando você não vai falar mais nada disso você vai escrever numa folha aí eu menti eu sempre menti que vi Nossa Senhora nada disso foi verdade nada disso aconteceu você vai assinar e eu vou publicar isso e você vai embora da sua cidade com a sua mãe vocês vão mudar de nome vocês vão sumir nunca mais vai ser falado isso porque eu não quero isso não quero mensagem de Nossa Senhora não quero você vai fazer isso e vai obedecer eu amassei a folha joguei na frente dele e disse assim eu nunca vou fazer isso eu nunca vou escrever isso porque isso sim seria um pecado uma mentira faz poucos meses que Nossa Senhora fez a roseira da minha casa flori na minha frente para me provar em primeiro lugar para mim depois para o mundo inteiro que ela não é uma alucinação uma imaginação minha que eu não estou louco que eu não estou vendo coisa que não existe que ela é real e verdadeiramente fala comigo essa mesma mãe minha que saiu daqui agora a pouco há poucos meses atrás teve um infarto na minha frente e eu pedi a Nossa Senhora que salvasse a vida dela ela curou ela na minha frente em questão de minutos você acha realmente e há poucos dias atrás durante a aparição de Nossa Senhora eu coloquei minha mão na chama da vela vídeo que vocês viram hoje de novo por vários minutos e não queimou provando não só para todo mundo mas principalmente para mim em primeiro lugar que verdadeiramente eu vejo ela as aparições para mim são verdadeiras você acha que eu vou trair ela para obedecer a você você acredita em mim não então por que eu tenho que te obedecer se você não acredita em mim você não acredita em mim e eu não te obedeço simples assim e para aqueles padres eu falava a mesma coisa não vou parar de falar nunca nesse ponto eu sempre fui que nem o Maximino de La Salete né o bispo falou para ele ele queria ser sacerdote padre né religioso entrou no seminário o bispo não acreditava falou para eles eu quero que você me dê o segredo que Nossa Senhora te deu do contrário eu expulso você do seminário ele falou não dou você vai negar você viu essa bela Senhora não nego vou expulsar você daqui aí ele falou então pode expulsar se o preço para ser padre e celebrar a missa é negar Nossa Senhora eu não pago pode me mandar embora porque eu não vou trair Nossa Senhora foi expulso né depois os bispos falaram que quem desse emprego para eles para ele né seria excomungado não ia comungar não ia confessar não ia poder pôr o pé na igreja aí muitos temendo mais o bispo que Nossa Senhora obedeceram né não deram emprego para o menino e o menino morreu a míngua de tuberculose de tanto passar fome e frio na França né e para mim também quase que foi a mesma coisa né ele disse para mim ó você escolhe ou a igreja ou Nossa Senhora eu falei assim escolhe Nossa Senhora nunca vou trair ela nunca nunca vou nunca pode esquecer nunca vou trocar ela por aprovação nem por nada prefiro fazer como Maximino passar fome até morrer de fome do que trair Nossa Senhora e ele falou você não vai comungar mais você não vai poder confessar nem pôr o pé na igreja mais eu falei assim se esse é o preço que eu tenho que pagar eu pago você acha que eu não estou disposto a fazer esse sacrifício por Nossa Senhora estou disposto sim estou disposto a passar cem anos sem comungar e confessar por causa de Nossa Senhora mas ela eu não traio não pense que nessa eu vou cair porque eu não vou cair entendeu e é por isso também eu falei também para ele sabe o que é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida a minha liberdade de eu falar as mensagens de Nossa Senhora a hora que eu quiser para quem eu quiser de eu rezar a hora que eu quiser com quem eu quiser fazer cenáculo de Nossa Senhora a hora que eu quiser com quem eu fizer com quem eu quiser e é querer fazer o que me der vontade para poder divulgar as mensagens de Nossa Senhora se o preço para poder né ser enturmado dentro de igreja eu me calar e não poder falar as mensagens de Nossa Senhora esse preço eu não pago prefiro ficar fora então mas com a minha liberdade de falar as mensagens de Nossa Senhora a hora que eu quiser para quem eu quiser por isso que quando vinha alguém empurrando o padre para mim eu já falava sai para lá sai para lá sai para lá com esse padre por quê? eu sabia que ia colocar uma mordaça na minha boca e eu não ia poder falar das mensagens de Nossa Senhora daquilo que eu amo com liberdade e a minha liberdade de falar das mensagens de Nossa Senhora para mim é a coisa mais importante da minha vida eu não troco eu não vendo por nada isso é inegociável para mim inegociável entendeu nunca me vendi para ninguém ah para ter uma aprovação para ter um cargo dentro da igreja então eu tenho que parar de falar as mensagens de Nossa Senhora me calar ficar quietinho e tudo ser censurado isso não nunca fiz isso e nunca farei por isso que quando todo mundo quando vem uma pessoa empurrando o padre para mim eu já falo sai para lá sai para lá sai para lá tudo na minha boca e eu não vou poder mais falar as mensagens de Nossa Senhora como já aconteceu com outros videntes de outros lugares né daqui do Brasil da Argentina de outros países que fizeram isso daí e eles né concordaram com isso aceitaram isso eu não aceito eu não aceito não nunca aceitei nunca deixei Nossa Senhora eu sou livre livre como um pássaro a hora que eu quero falar das mensagens de Nossa Senhora eu vou na minha rádio eu arregaço de falar a hora que eu quero fazer um filme de uma aparição de Nossa Senhora eu vou para o meu estúdio para a minha ilha de edição eu arregaço nos filmes eu faço mesmo a hora que eu quero transmitir um cenáculo de Nossa Senhora falar das mensagens dela passar as aparições dela para o mundo eu pego aqui na minha TV eu arregaço eu mostro para 190 países do mundo e ninguém me diz cale a boca ninguém 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 pode me dizer cale a boca ninguém né e hoje vejam o que Nossa Senhora fez comigo me negaram uma igreja daqui de Jacareí naquela época porque eu não cedi e hoje Nossa Senhora me deu o que? um canal de TV e uma rádio onde a minha voz chega a 190 países da terra muito mais que uma simples igreja estão vendo a vitória? estão entendendo como Nossa Senhora recompensou a minha fidelidade a minha obediência a ela? eles não eles não deixaram eu pegar o microfone de uma igreja daqui para eu falar as mensagens de Nossa Senhora disseram não você não vai falar porque você não obedece a gente Nossa Senhora pegou e me deu ó um microfone uma rádio uma TV onde 190 países da terra me escutam olha como ela me recompensou olha como ela recompensa os seus servos obedientes e fiéis só que pena que as pessoas não estão dispostas a fazer sacrifício por Nossa Senhora até o fim o Victor até me dizia isso nesse mês que ele veio que a maioria das pessoas quando os padres ameaçam ah se você continuar seguindo essas aparições você não vai mais comungar confessar acabou por ser as pessoas né dão pra trás e desiste né larga tudo e fica lá fica lá com eles eu falei eu nunca fiz isso eu nunca vou fazer se for pra eu ficar cem anos sem comunhão sem confissão sem nada disso por Nossa Senhora eu fico eu fico eu fico pra mim não tem problema nenhum entendeu aliás desde o começo Nossa Senhora já tinha dito que eu ia ter que fazer esse sacrifício pra ficar fiel a ela eu falei faço faço não tem problema nenhum mas a senhora vai ficar comigo né sua predileção seu amor eu vou ter não vou sim ah então eu tenho tudo ficou tudo pra mim tudo que eu quero é uma pena que as pessoas não são capazes de fazer né todo tipo de sacrifício por Nossa Senhora mas eu não eu fiz e faço muitos mais ainda se ela quiser muitos mais agora o mais importante é isso é falar as mensagens de Nossa Senhora de Lirrem de La Salete de Lourdes as que Nossa Senhora dá aqui porque nada é mais importante nada não tem nada que o mundo precise mais do que isso o mundo precisa de Nossa Senhora precisa do amor de Nossa Senhora precisa conhecer essa mãe precisa amar essa mãe só que pra conhecer essa mãe pra amar essa mãe tem que conhecer essa mãe porque ninguém consegue amar uma pessoa que desconhece que não conhece né você só consegue amar uma pessoa que você conhece intimamente profundamente né então pra amar Nossa Senhora é preciso conhecer Nossa Senhora e o único jeito de conhecê-la é por dois meios lendo a vida dela mística cidade de Deus os livros segunda coisa suas aparições suas mensagens porque aí nós conhecemos a pessoa toda da nossa mãe todo o amor toda a bondade dela quanto ela nos ama quanto desde a sua Imaculada Conceição ela já rezava pedia por nós se oferecia a Deus oferecia a vida dela a Deus né pra poder sofrer por nós trabalhar por nós lutar por nós por nossa redenção por nossa salvação quanto ela fez quanto ela sofreu pela nossa salvação e quanto ela ainda fez e faz e sofre ainda hoje em dia por nós como ela disse em La Salete disse aqui tantas vezes também há quanto tempo que eu sofro por vós e se eu não quero e se eu quero que o meu filho não abandone vocês de vez eu tenho que suplicar rezar implorar a ele incessantemente por vocês e vocês não fazem caso disso não fazem caso da minha dor por mais que vocês rezem por mais que vocês façam vocês nunca vão poder me agradecer por tanto que eu tenho sofrido e que eu tenho feito por vós não foi isso que ela disse em La Salete então o mundo precisa conhecer essa mãe que faz tanto por nós que trabalha tanto por nós como ela falou em Lirrem eu andarei no meio de vós vocês não ficarão sozinhos eu andarei no meio de vocês eu trabalharei no meio de vocês eu estarei junto com vocês naqueles tempos difíceis que vão vir e eu vou cuidar de vocês eu vou proteger vocês o que são as aparições de Nossa Senhora é o cuidado de Nossa Senhora pelos seus filhos é a mãe que vendo os filhos em perigo desce do céu correndo e vem cuidar dos filhos vem proteger os filhos vem amparar os filhos vem livrar os filhos de todo o mal que está presente no mundo agora é a mãe que diz em cada aparição eu amo vocês meus filhos e eu não quero perder nenhum só de vocês porque cada um de vocês é precioso pra mim e por cada um de vocês eu troco o mundo inteiro eu troco reinos no começo das aparições um dia eu tive uma aparição uma visão em que o demônio né se apresentou diante de Deus e de Nossa Senhora e fez a seguinte proposta eu eu entrego pra vocês o mundo inteiro que está em meu poder se vocês me derem ele que sou eu eu fiquei morrendo de medo na hora tremendo eu suava de medo e aí o que eu pensei nossa né claro que Deus vai vai aceitar né imagina ele vai ele vai entregar eu que não vale nada pro demônio né não vai ser perda nenhuma né e vai ter um mundo inteiro que ele tanto quer salvar de novo né claro que ele vai topar nossa eu temia eu suava de medo eu imaginava que Deus ia dizer nossa essa claro que eu que eu que eu troco né o mundo inteiro né que eu tanto quero salvar e pode levar ele né nossa eu fiquei morrendo de medo só que a resposta que Deus e Nossa Senhora deram no demônio na hora me fizeram chorar um dia inteiro de emoção Deus e Nossa Senhora disseram assim de jeito nenhum de jeito nenhum não aceitamos essa proposta pode continuar com o mundo inteiro em seu poder mas a alma a pessoa do nosso filho Marcos do meu filho Marcos Nossa Senhora disse Deus também nós não não entregamos a você porque nós o amamos ele é precioso aos nossos olhos por ele nós entregamos mundos e reinos e tem mais através dele sozinho nós vamos trazer recuperar o mundo inteiro nós vamos tirar o mundo inteiro das suas mãos e nós vamos trazer de novo o mundo inteiro para as nossas mãos e nós triunfaremos e aquele banner ali em cima né com tantos países da terra que já conhecem as aparições de Nossa Senhora aqui né provam isso através né de mim um pobre e humilde servo Deus e Nossa Senhora estão olha conquistando almas pelo mundo inteiro estão recuperando almas no mundo inteiro o mundo inteiro está voltando para Deus e para Nossa Senhora e um novo mundo o mundo de Maria o mundo do amor e da paz está surgindo está se levantando no lugar desse mundo mal que existiu até agora então Deus está cumprindo aquilo que ele Nossa Senhora disseram para o demônio quando o demônio ouviu isso ele ele deu um grande grito e saiu assim da presença de Deus de Nossa Senhora eu estava chorando e aí Nossa Senhora disse eu disse para ela assim por que que a Senhora não aceitou eu não entendo e aí Nossa Senhora me disse assim porque você é para mim é mais precioso e vale mais que o mundo inteiro e através de você eu vou mostrar o meu poder e eu vou tomar o mundo inteiro do meu inimigo e vou recuperá-lo e devolvê-lo de volta a Deus você verá quem viver verá então é assim que Deus te ama também você é mais precioso para Ele e para Nossa Senhora que o mundo inteiro e essa mãe que te ama tanto assim te escolheu para você estar aqui ela disse a graça de conhecer minhas aparições aqui eu só dou aos filhos que eu mais amo os que eu quero salvar os escolhidos os predestinados os eleitos do meu coração você é um deles então sinta esse amor aceite esse amor vive esse amor diga sim a esse amor corresponda a esse amor e nunca se esqueça daquilo que Nossa Senhora disse tantas vezes aqui não tenham medo por fim tudo que eu comecei desde Fátima até aqui se cumprirá por fim o meu coração imaculado triunfará amém 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 Obrigado.